Estamos de volta no nosso segundo bloco desse programa falando sobre infertilidade, sobre reprodução assistida, sobre métodos, né doutor Francisco, que vão levar a mulher a conseguir a tão sonhada gestação. E a gente sabe, como já conversou anteriormente, a idade. A idade, ela é um fator determinante, né? Muitas vezes a mulher realmente que tem aquele medo dos 35, dos 40 anos, é pra ter medo mesmo? É, depois dos 32 anos, a curva de fertilidade começa a cair bastante, né? E as coisas mudaram muito. Antes a gente sentava no consultório e dizia pro paciente, olha, engravida agora, não, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Hoje nós estamos numa fase de dizer o contrário, olha, você quer engravidar, engravida o quanto antes pra você não ter que enfrentar problemas que hoje a gente sabe. Isso, 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 isso. Estão influenciando bastante a alimentação, aspecto social, tudo tá influenciando nessa questão. Esse envelhecimento precoce. Isso, e a idade, eu aconselho o seguinte, quando procurar um médico, existe aquele rótulo, ah, você tem menos de 35 anos? Procura com um ano de tentativa. Ah, você tem mais de 35? Eu uso essa regrinha no consultório, justamente isso. Isso é conceitual. Você tem mais de 35 anos? Antigamente falavam pra esperar um ano também, ou outros dois, né? Antes de 35, depois de um ano. Hoje seis meses. Mais de 35, seis meses. Menos que 35 um ano, então. Então já reduzimos a metade. Mas eu acho hoje, depois de ver isso tudo no laboratório, essas coisas que a gente passa aí, que a gente estava comentando aqui de endometriose, essas coisas, é a questão da idade. Eu acho o seguinte, se um casal, que isso é difícil no nosso meio, mas se algum casal se enquadra nisso, é um conselho que eu dou. Se um casal já tem essa programação de concepção, de gerar prólico, procura um médico logo. Antes de tentar. Porque tentar e perder tempo, a gente faz da mesma forma. Mas você diz que um casal com uma idade mais avançada. Não, mesmo, independente da idade. Se aquilo já faz parte do planejamento daquela unidade familiar, olha, nós vamos tentar ter filho. Procura logo o ginecologista. Porque se ele vai ficar um ano tentando, tem menos de 35 anos, para depois fazer os exames, se ele realmente tem um problema, esse ano vai ser um ano perdido. É. Então procura antes, faz as coisas básicas. O que seria básico em fertilidade? Ver a trompa, ver se ovula, ovula. E a parte hormonal? A parte hormonal. O fato dela, isso com a própria anamnese, a gente já direciona. Você menstrua todo mês? Eu menstruo. Então, seguramente você ovula mais de 10 meses no ano, com certeza. Com certeza. E ver a trompa, que é fundamental. Se ela vai tentar, precisa ter a trompa. E olha o sêmen. Pelo menos isso. Isso. Se está tudo ok, comece. Independente da idade. Por quê? Para não perder o tempo. Porque esse ano de tentativa, se tem um problema, lá na frente. O óvulo está envelhecendo. E isso vai ser muito importante. E a questão do sêmen, eu queria alertar para uma seguinte coisa. O espermograma. É o exame mais simples para a gente analisar. O espermograma tem que ter um ambiente ideal de realização. Um ambiente ideal, uma condição ideal. É bom que seja acolhido no laboratório? É bom que seja acolhido no laboratório. A abstinência de... A abstinência de 2 a 7 dias. 2 a 7 dias. Acolhido no laboratório. No laboratório. Pela manhã. Pela manhã. Exatamente. Entendi. Exatamente. Agora, no contexto biológico do funcionamento da coisa, o espermograma, ele é a análise do sêmen que, teoricamente, o homem depositaria na vagina. Mas não necessariamente esse espermatozoide vai ser o espermatozoide que vai causar a concepção. Então, se existe já um arrasto naquele casal que você está olhando, mesmo que não tenha um ano e você tenha alguma suspeita, faça um teste de fertilidade no sêmen. Porque se você esperar um ano e realmente tiver um problema na quantidade de espermatozoide fértil... Pode estar ainda pior. Você vai perder esse ano. Vai perder. Então, esse ano, todo o tempo é fundamental para a mulher. Então, a gente tem que olhar como dois, né? Mas um olho mais cuidadoso no tempo e para a mulher. A mulher realmente é o grande... É a que vai definir tudo no final, independente de onde vem a causa. Da onde vem a causa. Uma coisa interessante a gente salientar também, que muitas vezes a gente fala, mas o problema é comigo ou o problema é com o parceiro, né? E a gente sempre tem que ter o cuidado de falar que a infertilidade é do casal. Para não ter aquele julgamento. Julgamento, isso. Porque quem costuma julgar é a família, né? Porque é ela que é o problema. E, às vezes... Tem essa parte social também que... E, às vezes, a gente precisa do amparo psicológico também, né? Com certeza. Porque, às vezes, só esse amparo psicológico, às vezes, resolve. Já resolve. Já resolve. Já faz com que a mulher... Já está no ambiente desse, hostil. Hostil, né? Muitas vezes, a mulher está ali naquela cobrança, né? Então, quando ela é amparada psicologicamente, já pode ter muito... Uma forma de amparo psicológico é a informação, né? Exatamente. É a mulher ser informada... Procurar um ginecologista, conversar com um ginecologista. Numa fase dessa, é muito comum as pacientes conversarem entre elas, procurar a internet. Não, e o que você falou é super importante. Porque a paciente, no final da consulta, né? Com ginecologista geral, que sou eu, ela já se sente mais aliviada e tentar, né? Claro, claro. Se sente encorajada, né? O ginecologista tem que ser um pouquinho de psicólogo. Psicólogo, totalmente. Eu falei isso no último programa. A gente é psicólogo. É psicólogo. A gente tem que encorajar. Faz os exames. Eu peço, geralmente, isso que você falou. Você fala, pode tentar. Tá tudo certo. Isso aí, acho que a mulher já abre a cabeça. Já. E já vai embora tentando, né? Já, já, já. Então, Francisco, a gente falou hoje sobre as causas de infertilidade, né? Falamos sobre o tempo em que a mulher deve procurar logo o médico. Sobre a idade materna, que é muito importante, cada vez mais, devido a todos esses fatores que estão influenciando. No próximo programa, a gente vai falar sobre os tratamentos em si, né? A gente vai pro laboratório. Agora, vamos pra onde tudo acontece. Pra onde tudo acontece. Pra fábrica dos sonhos. A gente vai conversar sobre todos os tratamentos. Vamos entender um pouquinho como que é a fertilização natural, que parece ser muito simples, mas não é tão simples assim. Não é sempre, né? Eu espero você, então, semana que vem, mais um programa Ela por Elas. Vamos falar sobre esse assunto super curioso, interessante, que atinge cada vez mais o número maior de homens e de mulheres, de casais que querem engravidar. Espero você semana que vem comigo. A gente vai falar sobre todos os tratamentos. Assista, se oriente. Com isso, a gente já consegue abrir os nossos caminhos em relação a esse sonho, essa vontade do casal de ter um filho. Uma ótima semana pra todo mundo. Espero vocês semana que vem, aqui comigo, nesse mesmo horário. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí